Fala rapaziada, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste sábado aqui no canal Michael Fla. E olha só rapaziada, já temos um ganhador, hein? A galera aí que ainda não apostou comigo, olha, corra que hoje só vai ter jogaço. Já temos um ganhador, o cara aí apostou, fez uma aposta de 5 reais, agora imagina se ele tivesse apostado mais, hein? Teria ganhado uma grana alta com essa sua aposta. Ele apostou 5 reais e teve 18 reais de retorno. Já está tudo pago, como você está vendo aí na tela. Então, gente, não perca essa oportunidade, viu? Faça a sua aposta, você pode apostar. A partir de 2 reais você pode fazer a sua aposta comigo. Me chama nesse link, estou deixando o link do WhatsApp aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, para você me chamar agora e fazer a sua aposta. Ainda vou te dar de brinde aí os palpites VIPs para você estar fazendo a sua aposta comigo, beleza? Então, gente, vou trazer aqui a Sonora lá do canal Flu Resenha. Os caras, mesmo sendo eliminados, falaram tanta da coisa do Flamengo, gente, que você não vai acreditar. Olha, eu peço rapidinho a tua inscrição, o teu like. Quero bater aqui, gente, 80 mil inscritos. Essa é a meta. Então, eu peço muito a ajuda de vocês, Rupro Negros, para se inscrever, para deixar o like, que vocês vão ajudar muito o canal Michael Flar, beleza? Então, peço agora a atenção de vocês. Assista até o final desse vídeo, que eu já volto aqui com vocês, beleza? E aqui estamos, mais um Flu Resenha, para você, torcedor, do único time, time não, clube de futebol do Rio de Janeiro, porque o resto vai continuar remando pelo resto da vida. Ninguém aqui está feliz, está todo mundo bem bolado, bem puto, ainda mais perder para um freguês, como é o Flamengo, mas não tem jeito. Vambora, vamos tocar o programa que hoje vai ser bom. A porrada vai comer, a verdade é essa. Fita Flu, até uma boa noite, meu amigo. Boa noite, galera, boa noite, Ivo. Boa noite, Carlos. Porra, satisfação estar aqui contigo. Seja bem-vindo à nossa casa, fica à vontade. Aqui é a casa do torcedor tricolor, torcedor raiz. Boa noite para você, torcedor. Torcedor tricolor que teve ontem no Maracanã, junto comigo lá, porra, rocaço. Mas valeu muito a pena, a nossa torcida representou de novo. Infelizmente, não veio a vitória, mas bola para frente, nosso objetivo continua sendo a Libertadores. Obrigado, obrigado, obrigado. Ivo, embaixador tricolor, seu boa noite. Isso aí, Nemes, boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Carlos Dadeu. Obrigado por ter vindo no programa. Para você que está aí em casa assistindo, boa noite. Compartilha a live da gente nos seus grupos de Fluminense, grupo de WhatsApp, valeu? Não esquece, vence Fluminense. Agora, não jogamos nada, realmente não jogamos nada, não fizemos por merecer o resultado. Mais uma vez, o Diniz tem que consertar alguns erros que estão acontecendo no elenco do Fluminense, no time do Fluminense, na verdade. E eu não estou entendendo essa euforia toda da Mulambá. Ah, desde ganhar o título, eliminamos o Fluminense, é isso o título deles? É, eu sei, eu sei. O título de campeão da oitava de final. É, exatamente. Da oitava de final da Copa do Brasil. Parabéns. Agora você, flamenguista que me escuta, aprende uma coisa. Parabéns para a vitória, beleza, vocês ganharam, fizeram me merecer. Mas escuta o que eu vou dizer para vocês, ganhar Fla-Flu é normal. A gente ganha vocês direto. Quando a taça está valendo taça, jogo decisivo, quem ganha é a gente, irmão. Só lembrar, nada vai apagar a humilhação que vocês passaram na final do Carioca desse ano. Valeu? Na verdade foi o chocolate, né, cara? Tá o chocolate. Calma, calma. Calma, gente. Estamos calmos, cara. Para chegar ali, para torcer para o Fluminense em jogos que nós somos minoria, né, porque só libera um determinado... Já viram que se liberar meio a meio, a gente fica até maior. Se não dividir corda, até aumenta. E aí a gente fica ali acuado, porque a violência do lado de fora também é complicada. O pessoal mistura um pouco as coisas, né? Acha que porque está com uma camisa diferente tem que bater, tem que apanhar. Mas, enfim, parabéns a todos os tricolores que estiveram no Maracanã, que mesmo em minoria, calamos mais uma vez aquela torcida de teatro. A verdade é essa. Fizeram lá um show pirotécnico lá com fumaça preta e vermelha, um negócio meio feio, mas, enfim, de cada um, o momento era deles. Parabéns, tricolores. Meu irmão, eu estou revoltado. Revoltado. Como é que a gente perde um jogo para um time horroroso como o do Flamengo? Horroroso. Um time velho. Crise, né? Pô, cara, que time ridículo, cara. O Fluminense ficou só cercando, cercando, cercando. Não dava um chute a gol. O Cano perdeu aquele gol, cara. Que teve um escanteio, a bola sobrou para ele. Se ele domina aquela bola, ele tinha muito mais chance. Mas o Cano tem isso, né? Ele quer dar um chute, ele quer fazer um golaço, quer bater de primeira. Mas, cara, eu estou extremamente revoltado com a derrota. Não com a eliminação, é com a derrota. Porque perder para um time ruim daquele, foi a mesma coisa que perder para o São Caetano, naquela João Avelange. Time horroroso. É, eu posso te dizer que eu não estou chateado, não. Tu é puto pra caralho. Então. Entendeu? Porque a minha preocupação é o que o Fluminense vem apresentando, cara. Essa é a minha preocupação. A gente está há três jogos apresentando o mesmo futebol. Mais. Oi? Mais. Um pouquinho mais. Mais, então beleza. Até contra a vitória, desculpa, até na vitória contra o Cuiabá, acho que depois do River, depois do River, não jogamos mais. Justamente quando perdemos o Cano. Sim. Mas a gente vai entrar nesse assunto. Então que seja. E isso não está, isso está me preocupando. porque está bom, perdemos, fomos eliminados da Copa do Brasil sem problema, mas o nosso foco ainda é Libertadores. E aí? A gente tem que se recuperar. Tem que vencer de qualquer jeito o domingo. É importante que a torcida apoie para poder não ser pior do que já está, ficar pior do que já está. E cara, a gente tem que virar essa chave aí, que nem que ganha com gol de bico, de mão, ou contra, mas a gente tem que ganhar domingo para poder quebrar essa fase ruim e voltar à confiança dos jogadores. Por quê? A gente não pode jogar Libertadores da forma que está jogando os últimos jogos de Brasileiro e Copa do Brasil. Olha só, a gente tem como exemplo aqui, quem está acompanhando a nossa live aí, deve estar vendo os comentários de vários torcedores do Flamengo falando um monte de coisa aqui, um monte de devaneio, enfim. Cara, a torcida do Fluminense, as torcidas são diferentes. A torcida do Flamengo é uma torcida que torce para o sol no deserto. É o cara que não entende nem muito de futebol, mas ele é Flamengo. É um cara que, é muito fácil você ser Flamengo quando você, pô, tem um monte de gente que é Flamengo, eu sou também. Ah, pombos. A verdade é essa, você já jogou xadrez com pombo? Ele caga o tabuleiro todinho e sai com peito empinado achando que ganhou. É isso. Entendeu? Essa é a realidade. Então, a galera está aqui falando, alguns falam umas besteiras aqui que não dá nem para falar, mas tem um rapaz aqui, o Danilo Carmo, falou o seguinte, que o 4x1 doeu firme a ponto dos flamenguistas estarem na live do Flúrrezém. Sim, é fato. E estava valendo um título. Agora é carioquia. Preste atenção, eles estão querendo dizer que a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil é um título. E sobrepõe a uma humilhação numa final. Tudo bem, olha só, calma, eu entendo. Está tranquilo. Está tranquilo, não tem problema, completa, você quer completar? é porque assim, eles tentam diminuir, pegando o teu gancho, eles tentam diminuir uma coisa que é grande e só porque eles venceram uma passagem de fase quer que seja maior do que um título e um troféu. Então assim, hoje é carioquinha e campeão das quartas de final da Copa do Brasil. É campeão da quarta de final, A torcida rubro-negra é ridícula, cara. Os caras, sabe aí, eles estão tão machucados pela posição de quatro que a gente botou nele. Primeiro que eles estão numa live de tricolor, obrigado pela audiência. Mas cara, falam coisas sem ideia. Tem um rapaz aqui, Thiago Martins, o cara fala de caráter e fala um monte de... Mas que mentira que eu falei aqui. Que mentira nenhuma. Mentira nenhuma. É só botar no Google para ele. É só estudo. Ah, querido. É só estudar, exatamente. Eu acho engraçado o seguinte, alguns mulambos há dois anos atrás comemoravam a Taça Rio, Taça Guanabara como título. Não, é taça. Eu comemoro tudo. Agora não vale nada. Sabe por que não vale nada? Se contar Taça Guanabara, os caras são tetra vice nosso em quatro anos. Então é normal, vocês estão com falta de fazer livro de campeonato carioca. Entendeu? Essa é a verdade. E aquela humilhação que vocês tomaram na final do Carioca, desse ano, meu irmão, pode ficar tranquilo. Mais uma que ficou para a história para vocês, valeu? Não tem como apagar. Exatamente, não tem como apagar. Parabéns pela vitória de ontem. Vocês mereceram, o Fluminense não jogou nada, não tem o que reclamar, não tem nada. Vocês fizeram jus ao resultado. Beleza. mas vocês não são campeão. A gente sabe quando vale Taça, vale título, o Felipe Melo já diz, né? Vocês são meu vice. É isso aí, irmão. Ivo Greca, fala comigo, meu amigo. É isso aí. Temos rival ou não temos rival? Não temos rival, não temos saco de pancada. O que aconteceu ali foi um acidente que às vezes a gente acontece. Todo mundo tropeça. É, futebol é isso, cara. Às vezes a gente perde para o time mais fraco, entendeu? Acontece isso de vez em quando no futebol. Rapaz, tem gente falando até em NDU aqui. O pessoal sentiu, né? Ele sentiu. É, os caras podem falar em NDU, mas quando jogam com a gente em final, os caras perdem. Os caras têm que fazer isso. Sabe aquele negócio, né? Pá, 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 pá com um dos outros, né? Mas eles são assim, cara. Meu irmão, eu vou falar um negócio. Mulambo é uma coisa engraçada. Eles falam que a gente vive no Flamengo. Mas, meu irmão, você tem que tomar vergonha na cara, Mulambo. Muito Mulambo que está falando aí na rede social, nem botar o pé do Maracanã, bota. Tem colega meu, Mulambo, que foi para o Maracanã uma vez se perdendo na quinta da Boa Vista. Cara, galera do grupo da segurança lá está ligado quem é. Galera sabe quem é. Entendeu? Pô, não tem como discutir com um cara desse, não tem, não tem, não tem. Os caras faz torcida Flamadria, Flamanchester, Flaboca, detalhe, Flaboca, eles entraram na porrada com a torcida do Boca Juno no Maracanã. Liga do Zorubu. Meu irmão, a gente vai falar o que com a torcida ridícula dessa terceirizada? E, como eu falei antes, nada mudou, vocês continuam sendo freguêses da gente. Não é porque vocês ganharam o título de eliminamos o Fluminense da oitava, oitava, oitava de final da Copa do Brasil que mudou nada não. É inacreditável, não é, rapaziada? Os caras aí foram eliminados e ainda falam que o Flamengo é freguês do Fluminense. Pelo amor de Deus, olha, é inacreditável o que esses caras estão falando aí. Mas e aí, o que você achou disso? Deixa o teu comentário aqui, deixa a sua risada principalmente, porque é pra rir de uma coisa dessa, rapaziada. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, se inscreva, deixa o teu like, deixa o teu like, ajuda demais e ativa aí o teu sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui do canal Michael Flar, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima, viu? Saudações, rubro-negras! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma